O que é isso? Quinze anos. O que é isso, moço? Sério mesmo? Quinze anos. Onde que é? Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase mil bandidos pro caixão e atirei no meu ex-parceiro com 45 tins no peito. Uma K45. Sério? Pente alongado. Puxei as duas, atirei nos dois. Isso aí foi... Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Cheguei estressado na delegacia, ele entrou à minha frente e tomou uns pentecos pra cara fora. E olha a manuquice, foi ele que me afastou. Acabou que ia levar os tapão, me afastou. E agora, que eu ia fazer agora quinze anos de carreira, ele mesmo que me promoveu a subtenente. O próprio caboclo que ia levar os tapão meu. Aí você tá afastado aí? O que você tá comando? Quando você vai voltar lá, você vai comandar o que? Agora, quando eu tava voltando agora, tenho que fazer prova lá na Embaixada Americana, que eu não posso fazer mais nos Estados Unidos, que lá já terminou. Faço prova, treinamento na estante de tiro e vou comandar um esquadrão com mais ou menos um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil. Mas aqui é Tarralango, você tá ralando com o quê? Aqui é um supermercado, pra não ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu faço besteira. Eu trabalho nisso aqui, ó. E aí E aí Eu trabalho nisso aqui, ó.